Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. O vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco pra vocês desse parque de diversões que fica na Zona Leste de São Paulo, em Itaquera. O nome do parque é Parque Marisa, gente. É um parque muito antigo, que eu já fui muito aqui quando eu era criança, e hoje em dia eu trago meus filhos pra se divertir. Gente, o ingresso aqui é R$ 7,00 um ingresso, e tem sempre promoção de 10 ingressos por R$ 50,00, tá? O parque funciona de sábado, domingos e feriados, das 3 às 23 horas, gente. É um ótimo passeio, assim, pra você levar a família. Esses ingressos, gente, valem por cada brinquedo, tá? Ou seja, cada brinquedo é R$ 7,00, né, se você for comprar apenas um ingresso, ou você pode comprar o combo, né, de 10 ingressos por R$ 50,00. E aí, você pode comprar muito tabaco, né, de 10 ingressos por R$ 50,00, tá? Oh. Oh, eh, oh, I don't know how far this goes, and eh, oh, O parque também dispõe, gente, de banheiros, tá, tem banheiros, tem lanchonetes, com lanches, pipoca, algodão doce, tem também joguinhos, tá, que são pagos à parte, tá bom? É muito legal, gente. Tem diversão para a família toda, desde os pequenininhos até adultos, né? Entre as diversas atrações que você vai encontrar no parque, eu vou citar algumas delas. Tem bate-bate, montanha-russa, pescaria de jogos, tem barco viking. Gente, tem uma variedade, carrossel e muitas outras coisas. Para os adultos, gente, eles têm um brinquedo chamado kamikaze, que parece um martelo que sobe e vira de ponta cabeça, gente. Tem o disco que leva para lá e para cá, não sei se é assim que chama. Mas tem muitas atrações para adultos também, gente. Tem para crianças e para adultos. A roda gigante, a roda gigante é altíssima, gente. E tem muitas outras atrações para as crianças também pequenas. Tem atrações para toda a família, gente, nesse parque. É bem completinho, muito legal. Tem uma atração no parque, gente, que a minha mais velha ama, que é esse trem fantasma, gente. Dessa vez eu tomei um baita susto, gente. Porque além das coisas que tinham lá dentro, né, para assustar, tinha um rapaz lá dentro, gente. Mas pensa no susto que eu levei. Pense. As crianças adoram. É sucesso. É bem curtinho, né, a passagem lá dentro desse trem fantasma. Mas, gente, é muito bacana. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham conhecido um pouquinho aí do pedacinho do parque. E venham e tragam sua família. Levem sua família aí no final de semana para aproveitar. Que eu tenho certeza que vai ser diversão garantida para toda a família. Desde o pequenininho até os mais velhos. Olha aí, gente, o kamikaze que eu falei para vocês que vira de ponta cabeça. Socorro, hein? Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like e comentar muito aqui embaixo para ajudar o canal a crescer. Tchau, tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E que eu Baby, ei, ei